Senhor Jesus, dá-nos o poder de operar a própria conversão, para que o Teu reino de amor seja irradiado do centro de nós mesmos. Contigo em nós, converteremos a treva em claridade, a dor em alegria, o ódio em amor, a descrença em fé viva, a dúvida em certeza, a maldade em bondade, a ignorância em compreensão e sabedoria, a dureza em ternura, a fraqueza em força, o egoísmo em cântico fraterno, o orgulho em humildade, o torvo mal em infinito bem. Sabemos, Senhor, que de nós mesmos somente possuímos a inferioridade de que nos devemos desvencilhar, mas, unidos a Ti, somos galhos frutíferos na árvore dos séculos que as tempestades da experiência jamais deceparão. Assim, pois, Mestre amoroso, digna-te amparar-nos, a fim de que nos elevemos ao encontro de Tuas mãos sábias e compassivas, que nos erguerão da inutilidade para o serviço de cooperação divina, agora e para sempre. Assim seja. André Luiz Somente em Ti, Senhor, agora eu sei quem sou, somente em Ti, Senhor, eu sei por onde vou. Desde o princípio eu sei Tu és, mentor, doutor, modelo e guia, farol a me guiar em cada encarnação. Perdão, renovação no coração dos meus dias, recito o Salmo 23, me fortaleço em Ti. O livro dos Espíritos é sol dentro de mim, Emmanuel, Deus conosco, o livro aberto a me abrir. Enfim, olhos de ver, ouvidos de ouvir, na adversidade a eu já não murmuro mais. Enfrento as duras provas, vou forjando a minha paz. E pra não mais ceder a um homem velho carnal, conceda-me refúgio em Ti, Senhor, das tentações do mal. Contigo o fardo é leve, em Ti suave é o jugo, porém sem Ti, Senhor, todo o Pai Nosso é breve, porém sem Ti, Senhor, o breu em mim se atreve. Em Ti, caio e levanto, em Ti, é luz meu pranto, porém sem Ti, Senhor, todo o mal é pra sempre, porém sem Ti, Senhor, o que será da gente? Recito o Salmo 23, me fortaleço em Ti, o livro dos Espíritos é sol dentro de mim, Emmanuel, Deus conosco, o livro aberto a me abrir. Enfim, olhos de ver, ouvidos de ouvir, na adversidade a eu já não murmuro mais. Enfrento as duras provas, vou forjando a minha paz. E pra não mais ceder a um homem velho carnal, conceda-me refúgio em Ti, Senhor, das tentações do mal. Ah, foi preciso entendimento, ah, mesas girando e bom senso, recito o Salmo 23, me fortaleço em Ti, o livro dos Espíritos é sol dentro de mim, Emmanuel, Deus conosco, o livro aberto a me abrir. Enfim, olhos de ver, ouvidos de ouvir, na adversidade a eu já não murmuro mais. Enfrento as duras provas, vou forjando a minha paz. E pra não mais ceder a um homem velho carnal, conceda-me refúgio em Ti, Senhor, das tentações do mal. Conceda-me refúgio em Ti, Senhor, das tentações do mal.